Ei gente, mais uma correção. Quero ver quem irá acertar tudo, hein? Não se esqueçam de colocar um certinho na frente. Hoje a nossa correção será das páginas 88 e 89. Vamos lá? As informações dessa situação problema veio por meio de tabela. Você sabe interpretar uma tabela? Vamos relembrar como que se faz? Olha, primeiro eu tenho aí qual é o material, o que eu vou analisar. Então, primeiro tem caixas de lápis de cor, cadernos, colas, agendas e pastas. E na outra parte da tabela tem a quantidade de cada um. Então, olha a informação que nós temos. Caíto e Marcelo trabalham como vendedores em uma padaria. Eles fazem anotações das vendas diariamente em uma tabela. Viram como a informação vem? Cada um disposto em um lugar. Eu tenho a quantidade referente a cada material. Após as informações, vamos ver as estratégias de cálculos apresentadas pelos vendedores? O Marcelo, ele colocou assim, 18 mais 12. E ele colocou rapidamente em decomposição todo o resultado. 10 mais 10 mais 10 igual a 30. Logo abaixo, ele já pegou o cálculo de 20 mais 23, adicionou, deu 43. Pegando também 21 mais 30, que deu 51. Adicionou 43 mais 51, tendo o resultado de 94. Vamos ver agora, Caíto, como que ele fez? Ele colocou lá todas as informações. 18 mais 20 mais 23 mais 12 mais 21. Quando ele colocou isso, ele adicionou primeiro todas as unidades. Ele repetiu o 10 e adicionou 10 mais 8 mais 20 mais 20 mais 3 mais 10 mais 2 mais 20 mais 1. Quando ele fez o cálculo, ele somou primeiro 8 mais 2, que dá 10. Logo depois, ele fez 3 mais 1, que dá 4. Então, ele eliminou toda a parte da unidade. Vamos ver agora a outra parte? 10 mais 20 mais 20 mais 10 mais 10 mais 20 mais 4. Vamos lá. 10 mais 20, ele colocou mais 20, ele colocou o quê? 50. Depois, ele adicionou 10 mais 10 mais 20, 40. Mais 4, que foi o restante das unidades. 50 mais 40, 90. 90 mais 4, 94. Eles chegaram no mesmo resultado. Viram que bacana? Coloquei para vocês uma sugestão, também de cálculo. Vamos ver? Olha aí que bacana. Eu coloquei 18 mais 12, que deu igual a 30. Depois, eu peguei 20 mais 23 mais 21, que deu 64. Logo depois, adicionei o primeiro resultado, que é 30, mais o resultado 64. Dando o resultado também de 94. Quer dizer que todas essas estratégias estão corretas. Olha aí que apresentou para vocês as estratégias de cálculos que eles fizeram. Não é isso? A forma de calcular de Caíto e a de Marcelo. E que foi através do quê? Da decomposição dos números. Embaixo, eu coloquei para vocês outra forma de fazer a adição decompondo de outra maneira. Coloquei outro valor para você perceber também essa diferença. Vamos lá. Agora, 23 mais 37, mais 28. Vamos lá. 20 mais 3, que eu fiz a decomposição. Agora, a decomposição do 37, 30 mais 7. E a decomposição do 28, 20 mais 8. Vamos agora adicionar parte por parte. Repito 20 e adiciono 3 mais 7, que dá 10. Repito 30, repito 20 e adiciono mais 8. Vamos ver? A outra parte ficou assim. 20, que eu repeti, mais... Agora, eu irei somar o 3 mais 7, que dará 10. Mais o 30, mais o 20, mais 8. Repeti toda a sequência. Vamos calcular mais uma vez. Agora, eu calculo o 20 mais o 30, que dará 50. O 10 mais o 20, que dará 30. Mais o 8, que está aí. Vamos lá. 50 mais 30, 80. Mais 8, 88. Olha que bacana. Mais uma estratégia para fazer a adição. Hora do quebra-cuca. Vamos lá. Vamos calcular de cabeça. Está pedindo para você elaborar 6 adições e encontrar a soma, fazendo os cálculos mentalmente. Pessoal, o que é elaborar? Ah, nós vamos criar. Mas nós temos que seguir as instruções, combinado? Vamos lá. Primeiro, eu falo assim, pinte dois números no quadro menor com uma mesma cor. Vamos olhar agora os dois quadros. Eu tenho o quadro menor, onde eu irei criar as adições. E no quadro maior, onde eu terei o resultado dessas adições. Muito legal, não é? Vamos conferir para ver se vamos acertar? Vamos lá. Para conseguirmos obter cada adição, temos que seguir as instruções, não é mesmo? Vamos lá. Pinte dois números no quadro menor com a mesma cor. Depois, faça mentalmente a adição dos números marcados. Procure o resultado no quadro maior, colorindo-o da mesma cor dos números adicionados. Para cada adição, use uma cor diferente. Se você não encontrar a resposta no quadro maior, repita o procedimento, escolhendo novos números. Bem, essa atividade, ela era pessoal, mas eu coloquei algumas sugestões. Vamos lá. De amarelinho, eu coloquei 43 mais 33, que dará o resultado 76 no quadro maior. Depois, eu coloquei 52 mais 48, que dará quanto, gente? 100. Então, eu pintei de verde, não é isso? De azul, eu pintei o 37 e o 73, que logo obtive o resultado de 110. Agora, o rosa, vamos lá? O rosa bem pink. 26 mais 68, que deram o resultado de 94. E, finalmente, o rosa clarinho. Olha aí ele. 49 mais 29, que somando, deram 78. Vocês acertaram? Vamos agora tentar fazer o cálculo armando as operações? Vamos lá. Através dos algoritmos, agora nós vamos armar as operações. Unidade de baixo de unidade, dezena de baixo de dezena. Vamos ver se nós acertamos a nossa tabela? 43 mais 33, eu tenho 3 mais 3, que é igual a 6. 4 mais 3 é igual a 7. Muito bem. 52 mais 48, 2 mais 8 é 10. Nós temos que levar 1 para a dezena. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Formou 100. 68 mais 26, nós temos 8 mais 6, deu 14. 1 vai para a dezena, então 6 mais 1, 7. Mais 2, 9. Muito bem, formaram o número 94. Vamos lá. 49 mais 29. 9 mais 9, 18. 8 fica na unidade e 1 vai para a dezena. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 78. 37 mais 73. Vamos ver. 7 mais 3, 10. 1 vai para a dezena. 3 mais 1, 4. 4 mais 7, 11. Formando o número 110. Para finalizar essa atividade, 25 mais 67. 5 mais 7, 12. O 2 fica. E vai para a dezena número 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. 92. Acertamos todos. Que legal. Até a próxima pessoal. Nas lives, nós iremos tirar todas as dúvidas, hein? Não se esqueçam disso, mas não deixem de fazer as atividades. Beijos.